Flashmikes, as melhores dos anos 70, 80 e 90. Flashmikes, as melhores dos anos 70, 80 e 90. Flashmikes, as melhores dos anos 70, 80 e 90. Flashmikes, as melhores dos anos 70, 80 e 90. Flashmikes, as melhores dos anos 70, 80 e 90. Flashmikes, as melhores dos anos 70, 80 e 90. Flashmikes, as melhores dos anos 70, 80 e 90. Flashmikes, as melhores dos anos 70, 80 e 90. Flashmikes, as melhores dos anos 70, 80 e 90. Flashmikes, as melhores dos anos 70, 80 e 90. Flashmikes, as melhores dos anos 70, 80 e 90. Flashmikes, as melhores dos anos 70, 80 e 90. Flashmikes, as melhores dos anos 70, 80 e 90. Listen to your heart Listen to your heart Just listen to your heart And you will find All your hopes and fears Will turn out of mind Listen to your heart Listen to your heart Listen to your heart Just that I'm afraid That it could be Falling in love too soon Just listen to your heart That's what they say Listen to your heart You'll be okay Listen to your heart Listen to your heart Just listen to your heart And you will find All your hopes and fears Will turn out of mind Listen to your heart 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau